Não deixe a corda bater quando você sair. Não quero que tudo isso termine com barulho. Eu pensei muito em nós. E eu acho que tem que ser assim. Mesmo. Eu disse acho porque nada tem fim. Nem mesmo o fim de um relacionamento. Olha, pra ser sincera, eu não vou ficar aqui falando aquelas coisas como Seja feliz ou... Espero que você encontre alguém que te mereça. Não quero que você encontre ninguém. Nessa vida ninguém te merece mais do que eu. Fiz tudo. Te dei tudo. Tentei ser a melhor pessoa pra você. E você sempre me deixando pra baixo, me tratando como se eu fosse nada. Tudo que eu fazia tava errado, você sempre certa em tudo. E quando alguma coisa tava errada, que você achava que tava errada, você preferia o silêncio e me deixar de lado. Como se não existisse. E aí era eu, sempre, quem tinha que chegar e perguntar o que você tava sentindo. O que você passava na sua cabeça. E eu sempre pedia desculpas. Sem nem saber o porquê. Né? Mas é porque eu queria que ficasse tudo em paz. Você me magoou esse tempo todo. Porque sabia que eu te amava. E era só eu que dizia isso. Que te amava. O que você realmente queria de mim? Ninguém sabe, né? Nem você mesmo. Sua cabeça é confusa cada dia de um jeito, uma coisa. Mas eu te amava dessa forma. Por mais que eu sofresse. Pois é. Acho que já foi bastante. E vai doer muito. Eu já tenho uma dor insuportável em você. Só me olha assim. Indiferente. Como se tudo fosse besteira, como você disse. Tá certo. De uma coisa eu tenho certeza. Eu não é praga, não. Você ainda vai sentir essa dor. Agora vai. Não é isso que você quer? Então vai. Mas não deixa a porta bater.